Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo da Autogiro Mano, o vídeo de hoje está top Vocês já viram falar nessa central programável? Dá só um bico aqui rapaziada Vou apresentar para vocês nesse vídeo Bora para o vídeo aí Rapaziada, então o vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Atlon Acho que é isso né, Atlon Rapaziada, uma central programável pelo celular mano Que bagulho top rapaziada, olha isso Olha isso aqui mano Vem o manual também, mas não estou achando Vem o manual, vem tudo Então rapaziada, dá uma força lá para os caras Agradece por esse patrocínio aí Vai no Instagram Comenta lá mano, o que vocês acham Certo? Olha, dá só um bico Então a gente vai usar essa central Nesse projeto que a gente montou É um 67 com verbrequim de 160 Também é 3 de curso Estava dando uma estudada sobre a central Eles tem um suporte técnico Fudido mano É top mesmo Top, top, top Isso é tudo online Tudo online E é bom também que você consegue entrar em contato direto com eles também É isso né É precisar de alguma ajuda Alguma regulagem, alguma coisa Tem vídeo no YouTube Tem também curso online Tem curso, tem tudo Passa a passo Tipo assim Quem não está interessado em pegar e tirar desempenho mesmo da moto Vamos supor Ah, o cara montou um 4mm Está dando falta lá Né, por exemplo Ele vai, ele quer só Ah, eu quero só jogar um pouquinho de combustível só Só para acertar a sonda Dá para fazer também Ele ensina tudo mano Top rapaziada Então, está aqui a central Tônico Bala Esse daqui é com você Essa central é programada pelo celular Ninho? Pelo celular, via bluetooth Mano, e o da hora que você diferencia das outras Que as outras elas enganam a central original né Essa daqui não Essa daqui você vai arrancar a central original Rapaziada, olha aqui ó Vou mostrar para vocês aqui ó Olha só Olha como que o negócio é louco ó Vai arrancar a central original E vai plugar a central programável Na verdade dá uma funcionada com a central original para galera ver Ninguim Ó, Ninguim vai dar uma acelerada aqui ó Uma fununciada Com a central original para vocês verem ó Olha aí Motorzinho filé Tubão Dá uma acelerada aí para galera ver como que está Ó Falta Falta né Falta com TBI de 300 ó Vixi ó, falta Falta Agora O Ninguim vai colocar a central Então, deixa eu explicar um negócio daqui Conforme eu estava falando no momento dos segundos e minutos anteriores Essa central aqui, você tem que fazer entre aspas um mapa, você entendeu? Isso aí Ela vem com o mapa pronto da CRF 250 Ou seja Todas vai vir assim? Todas Todas vêm assim Certo É, CRF 250 é o motor novo de Twister, da Twister das novas CB Twister 250 Isso, aí você consegue partir de lá, entendeu? Aí, tipo assim, aqui no caso, eu não sei se vai ligar, você entendeu? Entendi Por causa aqui, eu não sei como que está de combustível, não sei como que é ponto de ignição Vamos mostrar então para a galera as funções que tem por dentro da central aí O máximo que eu sei que vai dar para o local E mostrar também o aplicativo que vai ser usado aí para essas Ver, vamos mostrar a interface do aplicativo, né? É, no celular No celular Então, pluga para nós aí E vamos ver que Como que é esse trem Eu estou empolgado para ver esse negócio aqui, mano Sabe o que eu queria mostrar também? Ninguém viu essa moto se acelerando, né, mano? Assim, ver que tem potência, alguma coisa Então, apesar que eu acho que Dá para a gente fazer um vídeo legal, ó A gente pega Dá uma passada no Dinamoto de terceira Com a central original Depois a gente faz o mapa aqui E dá a mesma passada de terceira Para ver o que ela obteve de gráfico ali no Dinamoto O que ela ganhou, o que ela perdeu Então, conecta o celular Vamos mostrar o aplicativo para a galera aí Deixa eu ligar aqui Ninguém, mostra para a galera aí Ah, o aplicativo É, o aplicativo quando você está lá Ah, quer ver? Eu vou fazer melhor, ó Apesar que eu não sei se tem aqui Vamos ver Ninguém vai digitar aqui, ó Digita aí, Ninguém Olha o aplicativo aí, ó Esse é o aplicativo, tá? Esse é Esse é o control No caso, é quando vocês comprarem Vem uma Um QR Code Então, aí você já entra direto Então, vai aí Coloca aí, abre o aplicativo Aqui, ó Isso daqui é a face dele A chave inicial A moto já tem que estar ligada, né? Ah, tá, é A moto tem que estar ligada Não precisa estar em funcionamento Não precisa estar em funcionamento Só da chave ligada Isso Então, olha aqui, rapaziada Aqui é uma interface dele Inicial, né? Certo Aqui vai mostrar O que que mostra? É isso aí TPS Entendeu? RPM É... Tá dando pra ver? Dá pra ver, ó Ó, temperatura do ar Aqui de fora 31 grau, no caso Tá aqui dentro da sala Isso, inclinação É... Voltagem da bateria Que eu tô vendo Que esses negócios aqui Ah, a bomba tá desligada Tá vendo? Aqui também aparece a bomba Entendi, mostra tudo Bastante coisa aqui A voltagem Tá 12.4 Temperatura do motor Cara, isso é da hora O TPS funciona Temperatura do motor, mano Que bagulho louco, velho Esse aqui é do motor Pra você saber Onde você tá acendendo E outra, uma dica também Todos os regulares que eles fizerem Aqui É sempre com o motor já quente, viu? Porque dá alteração Entendi Sabia? Eu fiz o estético É, né? Ó, deixa eu mostrar Dá uma partidinha pra galera ver Ó Ó, em tempo real Tempo real Cadê o TPS? Ah, aqui, ó Mostrando aqui, rapaziada Solta 100% Ó Ó aqui, rapaziada O TPS É sempre no 1 Que ele vai trabalhar, né? Ó, vou acelerar pra vocês verem, ó Ó Olha que louco, mano Ó Que da hora, mano Mano, bagulho é top Rico, top Bagulho é top, hein? Então, não sei se vai funcionar, mano Preciso... Dá uma partida aí, ó Essa vez dá partida Não, vamos lá, então Dá uma partida aí Vai que funciona Porque o motor é 220 cilindradas, né, mano? Deixa eu ver aqui Hein? É 220 cilindradas no álcool Esse motor aqui, né? No álcool Então, eu acho que vai faltar combustível Nesse mapa de troco, hein? Deixa eu só ver um negócio É... É... A ignição aqui Porque pode ser que seja diferente de Twister, né? Tal Mesmo Apesar que o módulo de Twister CB300 E... E... E 150 É... Vai ser a mesma coisa Eu acho que ela vai pegar sim, Ninguim Só... Só a combustível Fala o teste, Fala o teste pra gente ver aí Dá uma partida fria, vamos ver Partida quente Partida... Aí, rapaz Ficou mais fácil que o outro, mano Né? Você é louco, rapaziada Olha aí Olha que da hora O brigatinho funcionou Aqui é o RPM O TPS que tá trabalhando Temperatura do motor Olha a voltagem, a moto tá carregando, ó 13.6, ó Ah, já mostra aqui mesmo, rapazadão Olha, olha que interessante, ó Olha isso, ó Ó, carregando, ó Esse aqui é a temperatura do motor 40 graus Tá esquentando Tá esquentando Olha o TPS, olha o TPS, ó Você lembra que a bomba tava desligada? Aham Olha a bomba ligada aí Falta a pressão da bomba não, né? Não E esse bombe da sonda aí? É pra mostrar, né? Aqui a sonda aqui é a... Acho que é a voltagem da sonda Esse futuro aqui, ele já vai funcionar um calmo Olha aqui, Lô Falta a ponta do motor Faz a pressão de tiro, ó Ó Mano, vamos top, hein, rapazadão Vamos mostrar um pouquinho aqui dentro como funciona Mostra pra galera um pouquinho aí Ó Aqui vai ter o dashboard, né? Isso aí Que é a interface É essa tela Aham Aqui o mapa se você quiser bloquear Colocar uma senha no mapa pra ninguém mexer Você coloca Colocado, certo Troca de mapa, você consegue vamos porter seis mapas Voltar mais mapas, misericórdia Seis mapas, ou seja, ah, eu quero colocar Metanol, álcool, álcool O botão daqui, ó Pra trocar, tipo, A e B, sabe? Sim Você consegue também Configuração do motor Aqui, ó Você vai, tipo assim Vou desligar aqui Cortar o botão aqui pra não fazer o botão do motor É, a gente vai perder a ignição Vai perder o sinal Liga aí de novo Certo Aí Aí, perdeu Por causa que esse daqui acho que é adaptado Ah, entendi, tá adaptado Aí ele corta tudo Deixa eu Ah, já conectou? Não Ele vai conectar de novo Ah, conectando aqui, ó Ele vai aparecer isso aqui, ó Certo Antes de conectar Aí você vem aqui Scanear Tem uma demonstração E a central mesmo Que vai vir aqui É, vai ter uma senha também Pra colocar, viu? A senha vem junto Porque é Cada um tem o seu, né? No caso É bloqueado Você tá com a senha já E entendeu Aí ele sempre atualiza, ó Atualizou Atual Atualizou E eu Tem um negócio bom Que eu descobri aqui também Top, hein, mano? Ó, vamos lá É, configuração do motor Certo Aqui vai mostrar o tipo de motor Que você tem, ó Tá vendo? Ah, tem de um cilindro Dois cilindros É, isso Centelha perdida Um ciclo por Ciclo par, né? Ciclo ímpar Aqui é a configuração da face, né? De face Certo É Carga inicial Carga final Cara, vou ver Tem função aí Tem um monte de coisa, mano Opção de injeção Injeção por volta do motor Por ciclo do motor Daqui é a configuração do seu motor Entendeu? Certo Aqui é O corta-corrente Que ele tava explicando Função de saída de pinos Aqui Vai ativar o corta-corrente, né? Tem um shift light também Que dá pra colocar, mano Pra trocar as marchas Dá pra colocar Pra acender no giro que você quer Aqui é a função dos pinos, né? Pino em tal Você tem que saber Pra que ele serve lá na central No caso aqui não usado, né? Tem uma função aqui Que acho que todo mundo Acho que vai gostar, mano Que é o tristep É mesmo? Caramba Aí dá tristep Bocuí Aí você tem que fazer Acho que algum aterramento Algum botão Colocar tipo assim Ah, vou colocar na buzina Estão aqui na buzina É, entendi Entendeu? Aí o negócio coloca pra arrebentar Aqui você coloca até o giro Que você quer Que ele corte Que ele que você quer que corte Top, hein, rapaziada Olha isso aqui Isso aqui A gente vai Vai ter que sentar aqui Pra aprender a mexer nesse negócio Porque é a primeira vez, né? O negócio nunca mexeu, né, mano? Calibração de TPS, né? Entendi Dá pra você fazer o calibração Do TPS RPM máximo dos mapas Aí você coloca aqui Que é tipo 10, 800 Dá pra subir o corte Aqui no caso Corte de giro Porque todo mundo vai mexer a primeira coisa É, corte de giro O que todo mundo sabe fazer É aumentar o corte de giro Mas é interessante Você ter um dinamômetro É, senão Pode adiantar, né? É, porque Não adianta você subir giro Sendo que a faixa de torque Do seu motor Tá com, vamos supor Ah, tá com 10 Não adianta você colocar 11 Você entendeu? Dá pra você trabalhar ali Com 10 e 200 10 e meio Mais ou menos isso aí Que mais de função tem aqui? Aqui, ó Corte de giro A gente chegou Ó, tem a opção sem corte Que é o que eu mais prefiro Eu adoro essa função aqui Não, mas é Vamos devagar Calma, gente Vai devagar Só coloca sem corte Se o motor foi vocês que montou Principalmente se tiver Mas não vai colocar sem corte Não, o motor original não Lembrando, rapaziada Que esse cabeçote aqui Ele já veio preparado Não foi o que preparei ele Só que a parte de recuo de válvula E as molas Foi o que fiz É, exatamente Então tem carga Tem bastante carga aí Nas molas Não pode tirar o corte Que não vai quebrar o motor Exatamente Aí aqui você coloca O corte de giro Se você quer sem corte Corte de injeção Acho que corta só o bico Corte de ignição É a faísa Corte dos dois também Ou ambos Vai cortar os dois Eu acho que Pra dar uns tirão nervoso É cortar só a ignição Cortar só a ignição O bico continua mandando Para que venha negócio Mano, é fogo Pra arrebentar É igual as BM 2011 É Dá pra pôr um quick, mano Dá pra fazer bastante trampa Shift light Eu quero trocar Por RPM Dá pra trocar com 10, 200 Faltou um zero aqui Ó, como chama isso aqui? Two strap Two step Two tap Dois step Ou seja Dois pneus Dois pneus furados Dois pneus furados Ó Da hora, né mano Aqui tá corte Pela ignição, né Isso Por ambos Eu acho que É, pra dar uns tiros Vai ter que ser aqui, ó Corte de ignição Eu acho que é isso aí Top, mano E vai pra baixo Aqui você coloca Que RPM que você quer Que corta Você entendeu? Pré-corte Eu preciso estudar isso daqui Que na verdade eu nem sei, mano É, pra não estudar Porque é um negócio inédito Mas não tem que ver Na cabeça aqui Que a gente Ah, aqui ó Tempo de injeção Deve ser quantos milissegundos Pulsos do bico, né É isso Dá pra gente mudar tudo isso daí E o ângulo de corte A PMS Eu sei isso daqui Quando faz Enquadramento de comando, né É, né Ponto morto superior É, isso aí É, beleza Aqui Aqui foi Corte de giro Corte de giro já foi Aí aqui é o principal, mano Ajustes Nossa, que da hora, mano Que que é? Eu tava me enchendo Estimulador de carburador Isso, calma aí, ó O que é isso? Rapaz, o bagulho é top, ó Pra quem não quer ficar esquentando a cabeça Tipo assim, um cara normal Comprou o módulo Você entendeu? Comprou o módulo E fala assim Ah, eu não quero ficar mexendo em acerto fino Nada Eu quero acertar a sonda Mais ou menos Fazer um mais ou menos Fazer uma moto andar É, fazer uma moto andar Vem aqui Ajuste rápido Ajuste rápido Como se fosse um caburador mesmo, né O caburador está ligado aqui pra mim O caburador está ligado Se você mexe em dois gicle O da alta e o da baixa Certo Certo? E agulha, né Alguns na agulha Agulha pra acertar a média ali É isso aí Beleza Aqui é a mesma coisa, mano O negócio é top Olha aqui Ajuste de baixa Média e alta Que da hora, mano Você entendeu? Vamos supor Ah, a moto não tá Tá ruim Tipo assim Pra acelerar um pouquinho Ah, isso daqui é pros café com leite Que tá igual a nós Tá começando agora Nós começamos já assim, ó Em casa vai café com leite Nessa parada aqui, né Aí você mexe Aqui Você coloca o RPM Que você quer trabalhar Você entendeu? Uhum Aqui, ó E aqui 8.500 Tipo assim Ele vai trabalhar Até 2.400 Aí daqui pra frente Vai trabalhar Até 8.500 Aí você vai regular Mais ou menos o combustível Nessas rotações aí Do motor Exatamente Certo E aqui é a marcha lenta Ajuste de marcha lenta Aquele sistema de ar Você pode eliminar Você entendeu? Ah, entendi Aquela de tampar o buraco De fazer aquele baguizinho lá De você rosquear Isso O baguizinho fechado Fica mais fácil Fica mais rápido o processo Se você tampar, entendeu? Tampa E só regula por aqui E regula por aqui Então não precisa ficar aumentando o furo Ajuste da marcha lenta Rapaziada Pra quem tem TBI-300 Sabe que dá pra você tampar aqui E vir regulando Com uma broquinha bem fina Ou você arrancar aqui E manter ele sempre Totalmente fechado ali Dando uma vazão de ar Isso Isso mesmo Então você vai poder regular por aqui Sem fazer essas trampas aí Olha que dá pra vir louco É top, mano Aqui, ó Você mexe no combustível, né? Certo Combustível O tanto que vai entrar de combustível E o tanto de ar Aí você vai equalizando Os dois até E eu Aqui no caso aqui Eu já dei uma frutucada aqui Já deu já pra ver Então eu tô meio entendendo Do assunto aqui Mas o que que tem? Vai, mostra pra galera Beleza A injeção com carga Né? É a injeção, né? No caso aqui já é Com o motor funcionando Isso Tempo real, né? É, exatamente Entendi Aqui já mostra o mapa mesmo Da sua injeção, mano Olha isso É tempo de injeção, né? E RPM Que você quer trabalhar Entendeu? Aqui já é o negócio mais profissional Exatamente Que é pro cara Quando o cara tiver meio que dominando Já a central, né? Esse gráfico, por exemplo Que eu tô mostrando aqui É É um gráfico da Acho que deve ser da CRF Da CRF 250 Entendi Demorou? Beleza Aqui no caso aqui vai ser o Com carga E tem o sem carga Né? O sem carga deve ser tipo assim Só lenta Na moto, na lenta Entendi Aqui você consegue acertar É Tipo assim A moto tá muito acelerada A certa aceleração De baixo Você coloca o tempo Acho que deve ser tempo de De injeção do bico, né? Uhum Eu quero que o bico Pulsa Tantos milissegundos Tantos milissegundos E a 1500 RPM Entendi Entendeu? É tipo assim É bagulho não é Pra qualquer um Isso aqui não Vai ter que estudar Pra mexer esse bagulho aqui, mano Aqui no caso Eu tô trabalhando aqui Nos 400 RPM Uhum E aí Tá dando 5.23 milissegundos Entendi Entendeu? Aqui, ó Você consegue ajustar ele por inteiro Tudo Tá vendo que Selecionou todos os pontinhos Todos os pontinhos Aí se você apertar no maisinho aqui Ele vai subir todos os pontinhos Ou diminuir todos os pontinhos Beleza Aí aqui você coloca Pontual Você mexe por cada um Aí você aperta aqui, ó Aí você vai selecionando Qual que você quiser Aí, beleza Aí tem Aí esse daqui Tipo assim É o básico Aí tem o cara Que quer tirar o acerto fino mesmo Fala assim Ó, minha moto Tá em Tipo assim De 1210 Ela tá dando uma Uma Acerto fino Ela tá com a anopró Instalada E a sonda tá Engordando muito Ou tá emagrecendo muito Tem que mexer naquele ponto Aqui, ó É, vai ter que estudar Não vai ser um negócio tão fácil, né, mano Aí ele consegue Tipo assim Aqui o tempo de bico Entendeu? O tempo de injeção Ele consegue tirar Um acerto mais fino Clicando aqui, ó Aqui tá dando 0.4 milissegundo, né Aqui é 0.1 milissegundo Aí tem o 0.01 milissegundo Nossa senhora Aqui é o acerto fino mesmo Porque um tapinha Que você der aqui, ó Quase você nem vê mexer lá É, né Resumindo, então Se for um cara Que tem vontade De acertar o bagulho Ele vai fazer as motos correr Vai Ele vai deixar a moto dele Filé mesmo Mas volta aqui Que eu não termino nada Rapaz do céu Ó Isso aqui é top, ó Esse aqui, ó Transação de injeção Você consegue mexer Em todos os pontos Que você quiser, Rick Mas tem que entender Pelo menos de matemática aí Olha só, rapazes Olha só, rapazes Aqui, mano Aqui o bagulho é louco, mano É top, né Aqui é onde a Pô, é sentar e estudar Aqui é onde a mãe chora E o fim não vê, mano É mesmo? Não, é É onde o fim chora E a mãe não vê Esse aí mesmo Ó, aqui no caso é que É os indicador, né Direita e esquerda Esquerda e direita Esse é o famoso modo hard Modo avançado Entendeu? Aqui você vai escolhendo Um RPM que você vai trabalhar Tá vendo? Ó, 2.800 3.200 Pô, deixa quieto Tá dor de cabeça já, mano Não, o bagulho é louco, mano O bagulho é louco, mano Ó, rapaziada Não dá pra mostrar tudo Que tem aqui Se a gente for ficar aqui Mostrando pra vocês A gente vai ficar aqui até amanhã, mano A gente vai fazer um vídeo De 3 horas Ó, olha aqui, mano Certo? Olha, transações aqui É mais ou menos o básico mesmo Ó, que Não dá pra ficar mostrando Tudo pra galera É mais ou menos Pra vocês entenderem Porque, tipo assim A galera que vão assistir Esse vídeo Vai entender Vão ser poucos Porque é um negócio Mano, muito difícil Nós Vá apanhar Pra esses aqui, né, mano Deixa eu fazer um negócio legal O que? Tô mexendo no RPM Misericórdia Não, eu quero colocar bem baixinho E cortar Vai, vai, vai Vai pra nós encerrar o vídeo E depois a gente, ó Então você vai fazer um mapa Não vai ter como a gente trazer Isso daqui Você vai sentar aqui do lado da moto Você tem ideia De quantas horas você vai ficar Pra você acertar mais ou menos? No mínimo Vou ter que fazer o curso online É, fazer o curso online E ficar aqui umas 3, 4 horas em cima Então não tem como trazer esse vídeo A gente vai trazer pronto já É, exatamente Mostrar mais ou menos O que a gente mudou E mostrar Com a central original Que ela vai dar de cavalaria no rolo E mostrar depois com A central Com o mapa Que o neguinho vai fazer Que ele vai aprender Tem um bagulho top Que eu consigo fazer aqui, mano É, quem comprar esse módulo aqui Vai ter acesso A, a, a Ao mapa que eu tô fazendo aqui É nada Eu consigo subir online O mapa O mapa pronto Dessa moto aqui Peraí, então se nós quisermos Pegar um kit nosso Que é vendido no Mercado Livre Exatamente Acertar ele e vender com a central Pode fazer isso? Pode, tipo assim A pessoa Não, não, não Tipo assim Nossa, o cara comprou a central Atlon Exatamente E ele comprou o kit da outro giro Nós podemos jogar o mapa Exatamente Isso aí Manda que bagulho Então vai, vai, vai Vamos sair desse vídeo aqui Que pelo amor de Deus Tá ficando grande Tá ficando grande Rapaz Eu já tenho que aprender Que fazer isso daí Porque vai que não é que faz um mapa Que a moto corre pra trás E fodeu Não, aí dá Não, mas coloca lá Tipo acerto Não, mas imagina fazer um mapa Que a moto anda de ré, mano Nossa, isso é louco, né É, isso é top Mas eu sentava com a mão Com a traga Então vai Corte de giro Opa, não Opa, aqui Nossa, mas a bateria Pra bateria ficar ligada Ah, tem que deixar no carregador Tem que ter uma bateria boa Isso aí Vamos deixar no mínimo Ah, o mínimo Ah, não Qual que é o mínimo Que dá pra deixar? Vamos ver um Aí a moto vai ficar Ó, cinco mil Quatro mil Deixa eu deixar no quatro mil Tá bom, não Nossa, o bagulho dá pra Ah, o louco, mano Dá pra deixar um monte pra baixo Dá pra deixar até Trinta e dois mil RPM Vamos deixar quatro mil RPM Deixa, vai Ligue aí pra nós Mostrar pra galera Pra finalizar o vídeo aí Olha, olha Olha 4 mil RPM cortando Vai subindo, vai subindo Vai subindo, vai subindo, ó Olha lá, olha aí Subindo o giro, ó Olha lá, ó Vai sete mil Sete mil, vai Sobre, mano Ó Passa nada Passa nada do vídeo Vamos subir um pouquinho mais Vai Só pra dez Pra dez Dez tá bom, é dez Vai ser um pouco mais que o original aí, né, mano Esse tem aqui, mano Vamos lá Olha lá Olha o dedo 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 Só pra dez Só pra dez Só pra dez Ó, subi pra dez aqui, ó Ó, subi pra dez aqui, ó 10,800, mano Mentiroso Vai Vai Tchau, até o próximo vídeo